Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O preço do gás de cozinha de 13 quilos sofrerá um novo aumento nas refinarias a partir desta terça-feira. O novo preço médio do produto anunciado hoje pela Petrobras será de R$ 25,33. No último ajuste feito em novembro do ano passado, o preço determinado foi de R$ 25,07. Conforme nota divulgada pelo Sindigaz, o reajuste vai variar entre 0,5% e 1,4%, de acordo com o polo de suprimento.